VULCÕNS Vulcões Vulcões são considerados pelos cientistas como sendo o coração da Terra. São panelas sem fundo, enormes, que fervem e borbulham a milhões de quilômetros abaixo da superfície da Terra. E estão mesmo só à espera para enromper. É tipo aquele peido que não pode ser mesmo parado. Então, estas panelas sem fundo que estão aí a ferver estão espalhadas pelo planeta todo. Sendo cerca de 1500 vulcões ativos que podem ser encontrados, hoje espalhados, pelo mundo todo. Sendo que esse número são só aqueles que estão na superfície. Porque infelizmente ainda existem inúmeros outros que estão onde? No oceano. Sim, por mais triste que pareça, temos vulcões também no oceano. Claro, como não podia ser só um, temos variados tipos de vulcões, dependendo do seu tamanho e forma. Os extrato-vulcões, como é o caso do Nirangongo no Congo, que infelizmente entrou a erupção ainda esta semana, no passado dia 23 de maio, são caracterizados por serem montanhas altas e íngremes. Existem também os vulcões escudos, que são mais planos e em forma de cupular. Depois tem as caldeiras, que parecem mesmo ser panelas bem quentes, que são depressões a nível do chão. E claro, tem as que estão no oceano, que são as montanhas vulcânicas no fundo do mar. E mais sobre vulcões, até porque não sou um geólogo, vai ter aí um link para um vídeo da National Geograph, que fala sobre vulcões. Mas o ponto que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte. Os vulcões sempre estiveram e vão continuar por aqui. Por isso é necessário que os governos dos países façam estudos aprofundados dos seus territórios. de formas a conhecer todas as potencialidades a nível dos minerais, como também as fragilidades que o mesmo território apresenta. Como uma forma de evitar-se as tragédias que nós vimos recente na cidade de Goma, no Congo, com a erupção do extrato vulcão no monte Nirangongo, nas montanhas do Virunga. Porque estudos dessa natureza permitem ao governo melhor controlar o assentamento das populações. Fazendo perímetros mais seguros em volta de vulcões ativos e não só, inativos também. Porque na verdade a ciência só conhece um bocado, ninguém conhece verdadeiramente a natureza. E prova disso é recentemente um vulcão na Islândia que não viu uma erupção desde o século XII, isso é nos anos 1100, há cerca de 921 anos, recentemente entrou em erupção. E aqui é preciso parar para dar para o camarada que fez essas imagens que estamos a ver. O operador de drone que pedalou cerca de 7 km na neve para nos dar essa imagem do vulcão que não entrava em erupção há cerca de 921 anos. E esses estudos e de outras naturezas não servem só para vulcões. Mas por exemplo, as questões das ravinas que muito vemos em Angola. Para controlo de níveis de subida e descida dos oceanos como formas de prevenir tsunamis, maremotos, prevenir desastres maiores em termos de vida humana e tantas outras calamidades. Por isso é que o investimento a sério na educação do elemento humano é urgente, urgentíssimo. A África, nós não podemos simplesmente continuar a lutar com a ciência. Porque vamos mesmo perder a sensação que é enorme quando nos comemos de chá. E no âmbito do dia da África, isso é algo que o ocidente não pode fazer por nós. Temos de ser nós se quisermos proteger o africano. Então é isso. Era suposto mesmo ser assim um vídeo mais curto. Curta e compartilhe. Comente aí em baixo e deixe a sua opinião. Subscreva ao canal e venha fazer parte desta comunidade de aprendizes. Nos vemos no próximo vídeo e até lá. Xalé no Kiambot. Xalé no Kiambot